Música Gente, olha só, hoje o nosso programa está uma maravilha. Eu vim aqui na região da Zona Norte. E claro, com esse friozinho, nada melhor que saborear e ter experiências gastronômicas incríveis. Mas eu vim conhecer o Canto do Maravilha, localizado na região da Zona Norte. E olha, vem ganhando cada dia mais destaque pelos seus pratos no dia a dia. Um temperinho caseiro, né? Pra gente que trabalha fora o dia todo, sempre procura um restaurante legal pra gente comer. E o Canto do Maravilha, gente, é uma ótima opção aqui na Zona Norte. E eu estou aqui com o Tavares, que é o proprietário aqui do espaço. E vai falar um pouquinho de todas essas delícias que vocês vão conferir comigo aí na sua casa. Tudo bem, Tavares? Olá, Flávia. Prazer, boa tarde. Boa tarde. Recebi você aqui com sua equipe no meu restaurante. Olha... É um prazer enorme, viu? Prazer é tudo nosso, né? Pra saborear essa incrível... Olha, gente, parmegiana que eu já fiquei sabendo. Que é um dos pratos mais solicitados aqui no Canto Maravilha. Mas vamos começar a nossa entrevista? Pra você sair em casa, calma que a gente vai degustar esse prato, o Beirute, enfim. Como que surgiu a ideia de você montar? Eu sei que foi com muita dificuldade, né, Tavares? Então, Flávia, a gente começou aqui... Na verdade, a minha esposa começou aqui com uma barraquinha de tapioca. E eu tava em outra empresa e passei aqui pra degustar a tapioca. E eu gostei do local, né, aqui da Zona Norte, aqui na Vila Guilherme. É um local bem aconchegante e acabou isso daqui. A gente começou, não foi fácil, né? Sim. Uma lanchonetezinha simples, a gente foi trabalhando, trabalhando... Inclusive, falando em lanchonete, vocês fabricavam lanches naturais e vendiam a pé. Gente, eles faziam os lanches naturais e aí eles iam a pé até o estabelecimento vender esses lanches. É isso, Tavares? É, e não foi fácil, Flávia. A história do lanche natural começou da seguinte forma. Em casa, né? Eu tive a ideia de fazer esses lanches naturais e no início foi muito difícil. Eu imagino. Mas muito difícil. Até você ter cliente, né, Tavares? Até a pessoa conhecer o produto, ver a qualidade, a higiene. Olha, um ponto marcante que ficou até hoje. O primeiro dia que eu saí, eu rodei praticamente 5 quilômetros oferecendo os meus lanches. E eu não consegui vender um lanche, mas eu não desisti, Flávia. Eu perseverei e o resultado está aqui. O resultado está aqui. Esse prato maravilhoso, que é o filé parmegiana, né? Gente, eu vou degustar daqui a pouco. Você tem um prato que eu estou sabendo. Olha só o nome. Expressinho. Que é o prato que você, se você não chegar cedo aqui, você não consegue comer. Então, esse expressinho, ele é a sensação da casa, sabe? Eu bolei essa ideia porque as pessoas vêm na hora do almoço com pressa, tem aquele horário limitado, né? Sim, sim. Então, esse expressinho, eu coloquei esse nome porque de fato é expressinho. A pessoa sentou na mesa, o prato chega antes. E a pessoa fala, mas já chegou. Eu falei, senão eu mudo o nome, né? É expressinho. Expressinho. Bem rápido. Essa é a sensação da casa. Ele trabalha com o esquema lacarte aqui. Então, são pratos, tem o cardápio e você escolhe. Mas esse expressinho, o que ele compõe? É frango assado, né? Coja sobre coja, que é as melhores partes do frango, né? Na minha opinião. Aí vem com arroz, feijão e uma saladinha verde ou salada de maionese. Fica ao critério do cliente. Salada de maionese. Vamos lá. Olha, é muito bom. E também, olha, de quarta e sábado faz fila. Feijoada do Tavares. Feijoada, a minha feijoada é uma feijoada... Ela é light, né? É tamanho único, uma feijoada light, que serve duas pessoas e que faz sucesso às quartas e sábado. E sem falar do Torrezo, né? Torrezo é delicioso. É a barrinha de cereal. É. Agora, vamos falar... Esse quadro que eu tenho, Tavares, eu falando de boca cheia. Eu gosto de provar. Pra realmente falar pro meu telespectador, se é ou não é. Sim, sim. Porque me falaram desse parmigiano e eu vim conhecer. Então, eu vou provar. Fica à vontade, Flávia. Eu vou provar. Olha, dá até água na boca, gente. A tarde é sua. Olha, que delícia. Vamos provar. Ah, vê se é muito bom, saboroso. E então? Maravilhoso. Flávia, a pessoa que tá em casa, ela pode vir tranquilamente provar desse... A parmigiana? Olha, a carne saborosa, o molho, o conjunto com o queijo, o arrozinho. E sem contar que você tem opções de lanches aqui. Inclusive o Beirute, que é mais leve. Esse prato deve servir umas duas pessoas tranquilos. Com certeza, com certeza. Muito bom. Olha que legal, gente. Queijinho. Esse Beirute, ele é feito com contra filé. Contra filé, pode falar o que vai no Beirute. Esse é contra filé, né? É. Aí acompanha queijo, presunto, alface, tomate, bacon, ovo, né? E eu também criei o Burger Irute. Só aqui no canto do Maravilha tem. O que que é um burger Irute? Do Irute, é um Beirute com hambúrguer. E o recheio é exatamente igual o do contra filé. Mas em vez da carne, é hambúrguer. Por isso que dá o nome. Maravilhoso. Excelente. Que delícia. Muito bom. Sucesso também. E por ser por contra filé, né? Porque geralmente o Beirute é com os bifes. E você criou com contra filé. Contra filé. Tem o filé mignon, tem com filé de frango. Muito bom. Olha, pra você aí de casa, que tá nos assistindo, vale muito a pena. Os preços são acessíveis. Acessível, acessível. Não é caro. Assim, um prato desse serve até duas pessoas. O Beirute. Tudo feito com o maior carinho. E fora que o temperinho caseiro, né? Temperinho caseiro é um preço que cabe no bolso de todos. Vem caipirinha pra acompanhar. Tem uma cervejinha gelada. Se você quiser vir com os amigos, compartilhar o momento. Tem opção também pra você de porções, né? Sim, temos porções. As porções tradicionais do dia a dia, né? Que é fritas, calabresa, filé mignon, contra filé, enfim. E a que não tiver, o cliente pode solicitar que a gente executa o que ele quiser. Sim, e isso que é importante. Se vira nos 30 e é aqui, faz agora. E a pessoa sai daqui daquele jeito, né, Flávia? É isso mesmo. E olha, gente, eu tenho certeza que você aí de casa deve ter ficado com água na boca. Vamos passar o endereço daqui, onde fica localizado o Canto do Maravilha. Muito. Com todas essas delícias, eu super amei o palmejano. O Beirute fantástico, com contra filé. Conta aí pra gente. Muito bem. É aqui na Vila Guilherme, zona norte de São Paulo, na rua Chico Pontes, 1289. E olha, bem-vindo novidades. O Canto do Maravilha tem música ao vivo, tem uma galera bonita. Pra você que quer, na sexta-feira, tomar aquela geladinha, ouviu uma música boa, pode vir. Como ele disse, tem porções, tem o Beirute. Chega aqui, pede o Beirute, que ele faz na hora. Na hora, na hora. Sai quentinho. Então, nós vamos ficando por aqui. Adorei. Nosso quadro falando de boca cheia. Realmente, olha, tá super aprovado. Muito obrigado, Flávia. Obrigado a você e sua equipe. Obrigado. Adorei conhecer o Canto do Maravilha. Um beijo, gente. Tchau.